Onde tem castelo tem areia, onde tem estrelas tem o céu, Onde amarelo é lambuzeira, pinta, tela, tinta e o pincel, Onde há fogo pode ser fogueira, onde a chama queima é fogaréu, Onde tem duelo da ladeira, onde tem bandeira sobre o céu, Onde caramelo é lambuzeira, brinca, tela, e gira em carro ao céu, Onde a lua passa é mensageira, onde a boca é passa fica o mel, Alinhando o ouro, parte de um tesouro, adornando as mãos de miridão, Se eu não tenho ouro, é mais que um tesouro, um coca, Mãe d'água de lar, estrela de mar, cantiga de pá, Princesinha, princesinha, Onde a lua passa é mensageira, Onde a lua passa é mensageira, onde a boca é passa fica o mel, Alinhando o ouro, parte de um tesouro, adornando as mãos de miridão, Se eu não tenho ouro, é mais que um tesouro, um coca, Mãe d'água de lar, estrela de mar, cantiga de pá, Princesinha, 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.